Tumulto na Câmara de Sertãozinho, parlamentares discutem e quase partem para a agressão. A confusão aconteceu durante o intervalo da sessão, quando os vereadores Lúcio da Rádio e Babá da Farmácia discordaram sobre um projeto de lei. O vídeo mostra o bate-boca e a gritaria no plenário. Você quer que eu morro? Não estou sem café! Eu morro com o povo agora! Pega lá o papel pra mim aqui! Pega lá o papel pra mim! Eu vou mostrar pro povo agora! Mostra! Mostra! Mostra de mim! Eu vou mostrar de você! Cuidado, rapaz! A assessoria da Câmara Municipal informou que a discussão aconteceu fora dos trabalhos legislativos e que os esclarecimentos cabem aos envolvidos. Lúcio da Rádio confirmou a confusão e disse que foi ameaçado e agredido moralmente por ter reunido a base para discutir o veto do prefeito que estava em pauta. Já o vereador Babá não se manifestou até o fechamento desta edição. O que é o projeto? O que é o resultado?